as redes para iniciantes dispositivos é legal vamos dar uma olhada em dispositivos o senhor que que são os positivos né o papel desses caras é basicamente eles são os intermediários entre quem e são os intermediários entre as aplicações e que trocam dados então esses caras aqui são a infraestrutura e que possibilita que as aplicações troquem dados em rede e então eles existem para dar suporte para que os protocolos e as aplicações possam funcionar a distância né remotamente e então assim dispositivos mais comuns o suíte o roteador ap acesso point né alguns chamam de roteador sem fio ou coisa do tipo assim o nome correto acess point então aqui né do termo também wi-fi certo que se usa bastante aqui modems e aqui tem modems de várias tecnologias né modem a dsl por exemplo e esse caso responsável por fazer a transmissão e de sinal né modulado ou seja se usar uma forma de transmissão de dados e poder recuperar esses dados né do outro lado então o que que eles fazem esses caras todos eles fazem o encaminhamento dos pacotes entre origem e destino percebam o encaminhamento eles não são eles não são o destino os finais né eles são intermediários porque eles fazem o papel de repassar as os pacotes e isso é a parte fundamental dos dispositivos né claro que isso aqui suítes roteadores acess point modem e outros vários tem diversos fabricantes modelos funcionalidades né é um universo a parte ok mas todos eles tem que ter a parte básica fundamental de rede compatível mas como num mercado vamos pensar assim né em relação a a questões de vantagens comerciais e de digamos de capacidade também tem diversos tipos de equipamentos alguns com questões proprietárias né nem todos são tem compatibilidade total mas eu digo que a parte básica porque um suite padrão ethernet tem que funcionar em qualquer placa de rede ethernet certo então é basicamente isso claro que desde que tenha a mesma capacidade mas tem que ser compatível um roteador que faz roteamento e pv4 tem que ser compatível com todos os procedimentos relacionados a roteamento pv4 o mesmo caso da rede sem fio então se meu padrão da minha rede sem fio aqui é o i3e 802.11 ac se eu pegar um smartphone que tem uma interface de rede 802.11 ac tem que funcionar é isso que os dispositivos tem que seguir são os padrões que eles devem seguir então basicamente é isso certo como eu falei a parte de dispositivos tem o estudo do dispositivo das suas funcionalidades específicas então tem diversos mesmo fabricantes e cada um deles aí tem suas particularidades então é importante depois de um certo avanço na área se especializar em algum desses fabricantes isso é bastante comum então vamos lá vamos lá vamos lá